Maria Elkateria Tolerirag Neha foi em participa, Congresso Nacional da Rua, Partido Ponto e a Centro Convenções dele, sexta-feira, relaciona o Soromoto Coligação Fon, o Presidente da República e a sexta-feira, Lornil Fulano Março Neha. E o Soromoto Coligação Fon, na Belideira Rússia, Partido Senado Neha, a Soromalo, o Presidente da República, onde apresenta a existência da Coligação Fon, na formação do Governo Fon. Maibi, Presidente da República, considera a Coligação Fon, na prensa e requisitos para a lei do Partido Político. Além do secretário-geral do Partido Democrático, António da Conceição, garante, e até empobar a coligação se preenche ricas requisitos, onde apresenta a fala e vai ser festado, a tua segura, povo na nação neha. A lei não deixa bela conferência, bela conferência, bela conferência, bela conferência, bela conferência. congresso e conferência, bela conferência, bela conferência, bela conferência, bela conferência, bela conferência, bela conferência. E a sexta-feira, semana, a Coligação Fon, na Belideira Rússia, Nertene, a Soromalo, o Hono José Fistado, onde apresenta a conjuntura Fon. Maibi, se é festado, considera a Coligação da Feira, é politicamente legal. Maibi, juridicamente, se dá o princípio requisitos. Fátima Pereira, Aniceito Leite, Giamen.